Olá pessoal, está começando o AstroCast, o podcast focado em astronomia. Esse aqui que é o episódio piloto, está aqui comigo Vinícius Pereira Fernandes e eu, Júlio César. Após essa introdução, vamos para o momento de leitura de e-mails. Nesse momento eu leria os e-mails, mas como não há nenhum e-mail, nenhuma mensagem, afinal de contas é o primeiro episódio, eu faço a vocês um pedido. Não esqueça de assinar o nosso feed que está na postagem do podcast e também de nos seguir nas redes sociais, no Twitter em arrobaastrocastbr e no Facebook em facebook.com barra astrocastbr ou então enviar um e-mail para astrocast arroba outlook.com. A escolha do nome desse podcast não foi fácil, houveram várias possibilidades de nome, então eu gostaria de agradecer aqui ao Gustavo Latorre e ao Felipe Garafalo pelas sugestões que deram. No final das contas ficou Astrocast mesmo, porque é um nome fácil de lembrar e que é associado diretamente ao tema central do nosso podcast. Mais uma vez, obrigado a quem colaborou no desenvolvimento desse projeto. Vamos explicar mais ou menos então como o Astrocast funciona, né? A nossa ideia é trazer ele quinzenalmente, para a gente falar de temas relacionados à astronomia ou até às ciências em geral. Junto ao e-mail, junto às redes sociais, se quiserem, se os nossos ouvintes quiserem mandar sugestão de temas, mandar sugestões e críticas seria também legal, né? Para a gente saber, para a gente mudar também, para trazer temas que o pessoal gostaria de ouvir. O pessoal pode mandar sugestões de temas, mas seria muito interessante receber esse tipo de coisa. É críticas, como é que está a qualidade do podcast, isso seria ótimo receber. A gente pode falar um pouco sobre como surgiu a ideia do podcast. Foi assim, o grupo de estudo de astronomia, o GEA, existe desde 1985. Eu comecei a frequentar ele, junto com o Vinícius, em 2009. Em 2013, eu estava à caça de informação para comprar a minha primeira HD SLR e me deparei com um podcast chamado Sangue, Suor e Foto. Daí eu pensei, puxa, que legal. Já que eu estou pensando em um novo site para o GEA, que até então era um site bastante antigo, por que não colocar um podcast para ajudar a divulgar a ciência e astronomia e até outras ciências? Porque esse podcast, ele é focado em astronomia, mas isso não quer dizer que ele não possa falar de outras ciências. E foi assim que surgiu a ideia do AstroCast. Sem mais delongas, vamos ao tema desse podcast. Nesse primeiro AstroCast, vamos falar sobre nossas influências e incentivos no campo da astronomia. Daí nisso, a gente pretende dar sugestões de leituras, de documentários, vídeos, etc. Vamos começar então, Vinícius? Junto com esses temas, a gente também quer trazer o conhecimento para o senso comum. O povo divulgou a ciência no Brasil, por falta de incentivo por parte da mídia e por falta de interesse da população. Exatamente, Vinícius. Está descoberto de razão. Vinícius, como foi que surgiu o seu interesse pela astronomia e quais foram as suas primeiras influências e personalidades que você conheceu? O meu interesse pela astronomia veio desde quando eu era criança. Eu morei muito tempo em uma região propulminada e tal, dava para ver bem o céu. Eu sempre gostei de olhar. Então, eu sempre tive esse interesse de conhecer mais e de explorar mais essa área. Eu acho que na maioria das criancinhas, uma intenção de meus era ser astronauta. Mas, quando eu criança, eu nunca fui um dia muito ir atrás desse conhecimento. Eu comecei a ir mais atrás, quando fui apresentado ao GE, lá na UFSC. Foi onde eu fui conhecendo mais a astronomia como a ciência em si. Daí, quando já bem mais velho, já foi me sugerido ouvir o StarTalk Radio, o podcast de astronomia do... não de astronomia, de ciência, do Nildi Guest Tyson, foi por um amigo e eu gostei bastante de conhecer. Só um parêntese, Vinícius. E o D. Tyson é o novo Carlos Sagan, não é? Ele que fez a nova versão do Cosmos, Cosmos 2014, uma odisseia no espaço-tempo. Já assistisse? O que você achou? Eu nunca vi a série original do Carlos Sagan, mas eu comecei a acompanhar a série Cosmos, uma série nova, juntamente com a série que ia sendo lançada. Só que eu ainda não consegui terminar, né? Até onde eu vi, ela está bem interessante. Não posso falar se ela está melhor ou pior do que a série anterior, porque a série original eu não vi, mas é um interesse meu de ver. E em relação ao D. Tyson ser o novo Carlos Sagan, ele como um embaixador do ensino, embaixador da divulgação, sim. Ele procura divulgar, procura sempre estar presente e sempre estar divulgando, né? Tanto... não só astronomia, né? Ciência em geral. Perfeitamente. O meu interesse por astronomia surgiu desde pequeno, lá com 7, 8 anos de idade. Eu já procurava revistas e pequenos livros sobre o tema. Quando criança, lá para 97, 98, eu conheci um programa na TV Cultura, chamado Olhando para o Céu. Esse programa falava sobre astronomia, eu achava fantástico, ficava fascinado com aquilo. Era do apresentador Valdir Cardoso. A TV Cultura que, pelo menos na época, era um canal fantástico. Hoje em dia eu já não sei bem como ela anda. Depois eu conheci o Mundo de Bikman, que também é outro programa fantástico. Não é focado em astronomia, mas é um programa de edificação científica fantástica. Hoje em dia ele pode ser acessado na internet. Eu recomendo. Ele é do apresentador Paul Zalun, e ele começou a se transmitir em 94 aqui no Brasil, pela TV Cultura também. O tempo passou, e em 2006, eu descobri o programa Poeira das Estrelas, que passava na Globo. Era do apresentador Marcelo Glazer. Daí então eu fui atrás de livros de Marcelo Glazer, que foi o primeiro físico, que são os primeiros livros de física que eu acompanhei, fora, claro, os livros da escola. Mas foi em 2008, olha só, 2008, que procurando uns videozinhos aqui e ali de documentários no YouTube, me dou de cara com um sujeito com cabelo curioso, com aquela roupa típica dele. Daí eu vou e descubro que nada mais, nada menos que Carl Sagan e a série Cosmos, a qual eu assisti até o momento três vezes. E eu fui atrás de mais livros, agora do Carl Sagan, como, por exemplo, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é o livro fantástico, e Bilhões e Bilhões. Depois eu fui atrás dos livros do Stephen Hawking, e daí eu me deparei com O Universo numa Casca de Nós. Cara, esse livro é complicado. Olha, de todo mundo que leu esse livro, que eu conheço que leu esse livro, nenhum deles entendeu o que esse livro quis dizer. Conheci um rapaz estudante de física, e ele falou assim, que leu o livro duas vezes antes de entrar no curso de física. E disse que vai ler pela terceira vez, após se formar, para ver se consegue entender o conteúdo dele. Daí depois eu fui conhecendo outros livros, como, por exemplo, A Escalada da Ciência, de Brian Silver, Pura Picaretagem, que é um livro brasileiro, que é um livro que fala sobre a pseudociência que se formou em volta da ciência física quântica. É incrível como o pessoal consegue inventar mitologias em cima dessa ciência. E esses são apenas alguns exemplos que eu dou e compartilho com o pessoal aqui nesse primeiro podcast. Falando de astronomia, tem um livro do Marcelo Blader também, que eu tenho ele, eu quero ler. Me fugiu o título agora. Não é... Desculpa, não é criação imperfeita? Eu acho que é esse mesmo. Ele explica também o... do ensino, né, de ciência e de astronomia no Brasil, da divulgação também. Esse livro, Criação Imperfeita, eu li ele. A ideia do livro gira em torno de uma defesa da ideia de que talvez estejamos perdendo tempo na busca da teoria do todo, que explicaria todas as forças básicas da natureza. Einstein morreu tentando descobrir isso. Outros físicos gastaram décadas de suas vidas procurando essa tal unificação. É uma posição um pouco arriscada, porque décadas de pesquisa que não dão o resultado esperado, se não for encontrada ainda a tal unificação, não significa que ela não exista. Então, sim, eu acho bastante válido procurar a tal unificação. Então, esse livro eu li emprestado, inclusive foi você que emprestou, mas eu li o livro e, sinceramente, não me convenceu muito o conteúdo e me desencantei de comprar o meu próprio exemplar. Por outro lado, ironicamente, eu ainda não assistia a nova série Cosmos, eu só assistia a antiga. Você sabia nova e eu sei a antiga, pô, daí fica complicado fazer um comparativo, porque cada um sabe só metade da história. A série nova, claro, ela se baseou na antiga, então trouxe parte da série antiga, mas trouxe também conhecimento novo, que foram adquiridos no longo dessas três décadas. Renova a imaginação de algumas pessoas. Renova a imaginação e atualiza dados. Com certeza, porque a ciência é muito dinâmica. Você vê que o DVD lançado do Cosmos, original, ele já possui um vídeo introdutório com atualizações, e essas atualizações já estão desatualizadas. E esses vídeos de atualização foram dados, se não me falha a memória, em 90. É porque assim Vinicius, a ciência, ela é um método. Se nós soubéssemos de tudo, de tal modo que o conhecimento não provide, não precisaríamos desse método, porque esse método serve para descobrir coisas. Agora que a gente já falou sobre como adquirimos nosso gosto pela astronomia, vamos para a segunda parte, que é a dificuldade de divulgação científica da astronomia, e a falta de conhecimento da população sobre o tema. Divulgação da astronomia, ou, mais genericamente falando, divulgação de ciência como um todo. Se nós sairmos pelas ruas perguntando para as pessoas o que elas entendem sobre a ciência dos céus, algumas vão até se confundir, mas é a astrologia ou é a astronomia? As pessoas não sabem nem o nome da ciência, cara. Daí dá para ver a defasagem enorme que tem na população. A gente costuma dizer que o ser humano é muito curioso, ele sempre vai atrás de novos conhecimentos, descobertas, novas técnicas. Mas eu não sei, eu fico em dúvida com respeito a essa ideia. Me parece que a curiosidade é privilégio de alguns da espécie humana. Porque, veja só, uma pessoa todo dia abre a geladeira para pegar o seu copo de leite e o cara nunca se perguntou como é que a geladeira funciona. Ou, outro exemplo, a pessoa olha para o relógio para saber se já está na hora dela sair e nunca se perguntou por que raios uma hora é constituída de 60 minutos. Talvez essa curiosidade humana talvez seja um exagero, sabe? Um excesso de entusiasmo. Isso é comum acontecer, eu acredito, por questão do tipo de ensino que a gente tem aqui no Brasil. A gente não teve esse ensino de questionamento, esse ensino de é isso porque eu falei que é isso, porque está no livro que é isso. Então, quando criança, a gente não tem essa questão de como é que isso funciona. Se tu perguntar, a professora não vai te responder porque ela vai acabar não sabendo. Eu concordo, Vinícius, eu concordo que o ensino no Brasil ele é muito focado no mestre que sabe tudo e o aluno que está ali para absorver. Ainda não está bem explorada essa ideia que muitos professores no Brasil já têm, inclusive. É uma evolução muito positiva de que o professor também está ali para aprender com os alunos. É uma troca de conhecimento. Quer ver um exemplo? Quando eu estava no meu cursinho para vestibular, a professora de português falou o seguinte, ali não era o momento de se questionar. O momento de se questionar, de trocar ideias, era a partir do ensino universitário. Poxa, eu achei aquilo horrível. Como assim só a partir do ensino superior? O momento para se discutir, para se debater é a qualquer momento, desde quando tomas consciência da tua própria existência até o final da vida. Não deixe a mente se atrofiar. sim, e quando criança a gente tem muito questionamento. A gente tem muito essa questão do porquê, do porquê, do porquê. Na sala de aula, no ensino de sala de aula, a gente acaba perdendo isso. Eu lembro uma vez que eu estava na quarta série, quando eu estava discutindo quantos continentes tinha na Terra, e a professora me falou que a Terra tem cinco continentes. E eu fiquei discutindo com ela que não, que tem seis continentes. dela me ver com a desculpa de que são cinco continentes, porque na Antártica ela não tem ninguém vivendo lá para ser considerada um continente. Tem isso, né? Tem muito essa questão da falta do conhecimento. Contando essa história, Vinícius, me lembrasse de outra. Em 2005, no primeiro ano do ensino médio, o professor de sociologia me solta essa pérola que naquela época eu já saquei ser incorreta. Ele falou o seguinte, ora, mas falar autoestima está incorreto. Por quê? Imagine, por exemplo, que a pessoa está com baixa estima. Baixa autoestima. Pô, é uma contradição. O cara está com baixa autoestima. Como é que pode isso? Poxa, só que o professor, olha, o professor, ele não sacou o seguinte, que esse autoestima, esse auto é com U, significa de si próprio e não de elevado, que é como se escreve com L. Cara, um professor de ensino médio. Então, já tu falou do ensino médio, então, lá quando a gente tinha criança, cinco, seis, sete anos, a gente é privado da dúvida, do questionamento. E daí, quando a gente está no ensino médio, que a gente foi cortado o porquê, os professores nos querem voltar com o porquê, indo para o laboratório, querendo mostrar tudo, querendo mostrar a base do conhecimento e querendo mostrar na prática, que foi cortada antes, foi podada antes. Isso, eu acredito, seja um erro. Quando criança, a gente poderia descobrir como é que as coisas funcionam com modelos práticos, como que o Sol gira, como é que a Terra gira em torno do Sol, como funciona o sistema solar. Então, tem um modelinho do sistema solar mostrando como funciona, um modelinho escala. À medida que a gente vai crescendo e vai tendo, começando a ter as bases para o conhecimento matemático, conhecimento teórico, vai mudando o conhecimento teórico. E isso deveria ser, para mim, um jeito de ciência e astronomia, no geral, de conselho e ensinamento. Hoje em dia, na área da informação, adquirir o conhecimento é um pré-requisito básico que a sociedade exige. Porém, adquirir esse conhecimento nem sempre é encarado como também ter uma mente questionadora. É basicamente adquirir conhecimento e saber decorar certos números para impressionar os amigos. No ensino de ciências, isso é uma coisa que Mário Novello, num dos livros dele, cita com bastante clareza, que, aliás, é um problema que não é só no Brasil, ensinar ciência como se a ciência soubesse de tudo. Como eu já disse antes, a ciência é um método. Se ela soubesse de tudo, a ciência não precisaria mais existir com o método. A gente descartaria ela. A pessoa faz o ensino médio e o professor passa aquelas informações como se a ciência soubesse de tudo. Depois, no ensino universitário, a pessoa descobre que a ciência não é onisciente. Ela tem uma escada muito grande ainda pela frente para subir no conhecimento que ainda há por se adquirir. Quando a pessoa vai evoluindo no ensino, no ensino superior, pós-graduação de vários tipos, a pessoa vai se especializando numa área. Só que essa especialidade é uma coisa minúscula perto do global. Então a pessoa acaba talvez perdendo um pouco dessa noção global do conhecimento, essa interligação, essa interdisciplinariedade. A pessoa, por exemplo, se especializa muito, digamos, em psicologia, só que se trouxer numa máquina do tempo um asteca do século XVI, desde o asteca sabe mais de astronomia do que essa pessoa. Para mim, pelo menos, isso não é uma falha. É uma escolha humana. Isso não é uma falha do sistema em si. Cada pessoa vai ter sua escolha. Se ela quisesse, ela poderia ter buscado sobre procura de astronomia e juntamente com psicologia. Sim, Vinícius, eu discordo que não seja uma falha por causa do seguinte. Mesmo durante o ensino médio e fundamental, os alunos já se questionam o seguinte, por que eu preciso aprender física, química, matemática se eu já tenho em mente o que eu quero fazer da vida, digamos, se eu quero ser um músico e esse conhecimento não vai ser de utilidade para mim. Desde pequeno, a pessoa já tenta se focar em uma área bem específica e perde a noção global. Talvez isso seja intrínseco do ser humano e em alguma medida isso é influenciado pelo método de ensino. Mas também tem a ver com a falta de divulgação, de como a mídia vê tudo isso, como é demonstrado na mídia e na televisão, principalmente. Que o cientista é maluco, tu vai num filme e tem um cientista e é um cientista maluco, o filme e o cientista é um malvado. É assim que é visto, parece, ver alguém que não é normal pelos padrões, do senso comum. Então, pessoal, é isso, por hoje é só. Por favor, se você gostou, mande críticas, sugestões para o nosso e-mail, pelo astrocast arroba o tilurgo.com Siga a gente no Twitter, ou arroba astrocast.br Procura a gente no Facebook, no facebook.com barra astrocast.br E aí